No início era essa palavra, um com Deus Altíssimo O mistério de tua glória, mesmo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Deus Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Deus Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Deus Deixou o céu para buscar o Deus Venho pra nos escapar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos escapar Ó como maravilhoso é Ó como maravilhoso é O nome de Jesus Ó como maravilhoso é Amor maior que o meu pecado Ó como maravilhoso é O nome de Jesus Ó como maravilhoso é Ó como maravilhoso é Ó como maravilhoso é A morte crescente, o céu do consenso, a culpa a ti e a hora e a hora e a hora. A morte crescente, o céu do consenso, a culpa a ti e a hora 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 e a hora. A morte crescente, o céu do consenso, a culpa a ti e a hora e a hora e a hora e a hora. A morte crescente, o céu do consenso, a morte crescente, o céu do consenso, a culpa a ti e a hora 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 e Amém. 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 A paz aos povos, meu Senhor Quais fortes mãos que me abraçam Estou sentado pelo meu Tu és fiel, nunca vais falhar Ao teu nome clovarei Já bem das ondas sojarei Se o mar cresceu, somente te levantarei 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 E a vida que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Minha fé será mais firme O Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme O Senhor, em tua presença O Senhor, em tua presença O Senhor, em tua presença E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou meu e tu és meu E além das ondas olharei